Olá, sejam muito bem-vindos ao programa dessa terça-feira. Muita novidade bacana, você não pode sair daí. Hora de falar de moda aqui no programa e hoje vocês sabem quem é que eu trouxe? Um designer de bolsas, eu estou aqui com o Rafael Bernardes, que eu conheci o trabalho dele através do Júlio Cardoso. Fiquei encantada com o trabalho dele e claro que convidei para vir aqui no programa para vocês também conhecerem, para quem ainda não conhece, conhece ele. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, prazer estar aqui. É um super prazer te receber, eu achei lindo o teu trabalho. Eu estava dizendo para ele nos bastidores que quando eu vi, a primeira bolsa que eu vi dele, que eu me apaixonei, era uma azul clarinho, que eu achei linda de morrer. Que eu acredito ser uma, a mini Sofia Hortência, que é o nome dela. Pode ser, pode ser. E eu fiquei encantada com ela, primeiro porque eu acho que não tem mulher que não ame uma boa bolsa. E segundo, porque eu acho que bolsa colorida é demais. Eu sou suspeita para falar, porque eu também adoro bolsa. Você também gosta, né? Essa mulherada que gosta. Me fala um pouquinho do conceito da tua marca. Então, eu trabalho com um produto bem artesanal. Eu digo que eu não faço artesanato, eu faço um trabalho artesanal. Então, toda a confecção, toda a modelagem, todo o desenho, tudo eu que faço. Ó, gente, do início ao fim. Do início ao fim. Eu corto, eu modelo, eu costuro, eu monto. E super bem acabada, não é? Muito legal, eu fico feliz com esse tipo de camada. Olha o que é essa bolsinha aqui. Que combinou muito bem com a louca. Que combinou, perfeita, combinou adição. Olhem que linda, gente. Eu até vou levantar para mostrar. Olhem que graça. Nesse rosa que é tendência ainda, que é o rosa millennium. Eu acho que esse aqui entrou e nunca mais vai sair. Eu também acho que não. Tu sabe? Porque isso aqui caiu no gosto da mulherada, não é? Porque ele se rola com muito linda. Ela dá tanto para o inverno quanto para o verão. Acho que é uma cor que dá muito legal. E esse rosinha, ele é chique, não é? E ele não é aquela coisa assim, mulherzinha. Eu acho que ele dá personalidade. Exatamente, ele é um rosa mais adulto, vamos dizer assim. É bem isso, né? Eu acho que qualquer idade pode usar esse rosa. Pois é. E qual é o material usado? Então, eu uso normalmente sintético. Sintético PVC, que não é a base d'água. Então, eles são aqueles materiais que... Eu não sei se tu já teve alguma... Já. Alguma jaqueta aqui com o tempo. Pois é. Aquelas calças de montaria que a gente usa. E daqui a pouco, quando tu vai ver, ela está... Exatamente. Arrebentada. E isso não acontece. Não, é que com esse material não acontece. Não, isso tem muitas vantagens, gente. Tem gente que não gosta de usar couro, não é? O custo fica muito mais interessante. E além disso, a gente pode variar muito de bolsa, não é? Exatamente. E não só isso, tu vai estar ajudando no comércio local. Com certeza. Que é o que eu digo assim, tu não está comprando uma grande marca, que está correndo risco de trabalho escravo e afim. Então, tu sabe quem está fazendo a tua bolsa. Normalmente, nas minhas redes sociais, eu coloco vídeos de eu montando as bolsas. Que bacana. Então, eu prezo muito pelo fato do trabalho ser feito por mim, assim. Claro que uma hora eu vou ter que fazer com outras pessoas e tal, mas eu prezo bastante o trabalho de saber quem fez. Mas aí, tu vai seguir a mesma linha, não é? Exatamente. Tu começasse com bolsas de tecido. Isso, comecei com bolsa de tecido. Aí, eu fazia um curso de modelagem de vestuário, só que eu não gostei de fazer roupa. Aí, acabei fazendo... Aí, a professora do curso falou assim pra mim, Rafael, tu tem que fazer o curso do Senai de Novo Hambúrguer. Bom, então tá, vou lá fazer o curso. Na época, eu nem dei muita bola, mas aí depois eu peguei e sabia o que fazer. Então, eu fiz e eu digo que tem o Rafael antes e o Rafael depois do Senai. São ciclos de tecido, né? Exatamente, exatamente. Então, eu me reinventei, assim, sabe? Eu fazia só bolsa sacola, bolsa, tipo, um tote bag, assim, sabe? De lona, jeans e afins. E aí, agora eu tô trabalhando mais com sintético. Trabalhei um pouco com cor, mas prefiro trabalhar com sintético também. Não, e eu achei assim, eu não sei se a gente chama de modelagem, pode ser? É, modelagem. Eu achei a tua modelagem incrível. Gente, olhem o que é essa bolsa preta. O que é de chique essa bolsa. Poderia usar essa aqui também, nojo, ó. E eu gosto de fazer bolsa assim, ó, tanto pra um dia de trabalho, que tu vai estar na estica, tanto quanto como tu tá longe, assim, tu tá super estilosa, com um jeans e uma camiseta e tu vai conseguir usar essa bolsa. Sim, tu usa as tuas bolsas, tu usa da manhã à noite. Exatamente. Da manhã à noite. É o que eu prezo bastante. Inclusive, uma bolsa dessas, dependendo da cor, ela pode ser até um sex. Ele tá com ele. Eu tô com ele. Que eu adorei. Uma caramela, não é? Isso mesmo, eu uso essa. Que ficou super bacana, eu acho que entrou bem dentro da tua produção, não é? Isso mesmo, ela é bem unissex essa bolsa. Pois é. Na verdade, foi esse o intuito. Eu, essa bolsa, eu quis fazer pra mim. Uma bolsa, eu precisava de uma bolsa pequena, só que eu achava esse modelo um pouco mais... Essa aqui é o modelo mais feminino, né? É, mais feminino. É, eu vou fazer então, vou tentar fazer uma bolsa pra mim. Você tá em cheio. Aí eu fiz nesse tamanho, que era o que eu precisava pra carregar as minhas coisas. Aí fez uma associação, todo mundo quer, e aí tanto mulher quanto homem já tá pegando essa bolsa, então... Sim, porque cabe tudo que tu precisa e ela tem um tamanho ideal pra tu colocar do lado, ficar com as mãos livres e poder fazer tuas coisas, não é? Então, ela é muito prática. Rafa, me diz uma coisa. Como é que a gente faz pra encontrar Rafael Bernardes? Então, eu tenho loja online, pode fazer as compras através do meu site, ou conversa comigo pelo Facebook, ali eu indico, passa o link da bolsa que tu quer e tal. Então, normalmente é pelo site. Eu tenho uma loja online, que tu entra lá no meu site, www.rbernardes.com.br, e clica em loja online que vai ter todos os modelos lá, com tamanhos, cores e afins, todas as que eu achei incrível, é que, por exemplo, se eu gostei dessa bolsa e eu quero ela, isso aqui é um vinil? Esse é um verniz. Um verniz vermelho? O Rafa me faz um dia. Um dia! Um dia não chega a tanto, tá? Porque a gente tem uma agenda, uma lista, né? Mas ele faz a cor que eu quero, não é assim? Fácil, vai demorar um pouquinho. Isso é um máximo, não é, Rafa? Porque a gente pode escolher a cor. Exatamente. Se eu tiver disponível a cor e se eu conseguir a cor, tranquilamente, só me dizer assim, eu quero uma cor de boca de foge, eu vou lá atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Então, isso é uma maneira também de tu ter uma peça só tua, não é? Que ela é praticamente personalizada, né? É um produto exclusivo, então é o que eu digo, meu produto é atemporal e exclusivo. Que tu pode usar hoje, tu pode usar daqui a 20 anos, que ele vai estar... Que ele sempre está em alta inteiro, que é o mais importante, né? Exatamente, exatamente. Rafa, tu tens também um ponto de venda numa loja charmosérrida, ali na Bordini. Exatamente, na nossa amiga, né, na verdade. Na nossa amiga, não é? Que fica ali na Bordini, eu não me lembro o nome dele. 2-3-1. 2-3-1, não é? Tem alguns modelos. Que é uma loja, ela é colaborativa, não é? Isso, exatamente. Gente, a loja é uma graça. É. Tem muita coisa linda e dentre essas coisas lindas, a gente acha essas bolsas maravilhosas. Exatamente. Adorei o teu trabalho, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Adorei te conhecer, viu, Rafa? Prazer foi meu, prazer. Fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Pois é, e quando eu vi as coisas do Rafa lá, eu não imaginei assim, ó, que eu fosse bater o olho nele e fosse gostar tanto dele. Muito obrigada. Porque tem essa coisa assim, de afinidade, né? Foi um encontro, na verdade, eu tava lá do nada e tu apareceu. Tá? Eu quero te desejar muito sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. De colocar o programa à disposição. Muito obrigada, muito obrigada. De mostrar os teus lançamentos, tá? E você, gente. Tchim, tchim, tô rompendo um pouquinho. Essa aqui, tu tá sendo a primeira vez nessa cor, tá? Que trouxe especialmente pra ti. Eu não acredito. Jura? Jura, juro. Muito obrigada. Eu amei ela. Gente, quer uma? Quer uma, duas? Porque os preços são muito bons. Entra no e-commerce do Rafa, faz o teu pedido, escolhe a tua cor e tem muita coisa linda pra gente se deliciar. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, meu querido. De coração. Vou aproveitar muito. Eu não sou. Eu sou a mulher da bolsa colorista. Não, não. Eu quero te ver por tudo. Pode ter certeza, tá? Obrigada, viu? Eu te agradeço. Gente, com a correria do dia a dia, quando a gente tem uma festa, a gente não gosta de ficar batendo perna por aí, né? Quer otimizar o teu tempo? Vem direto aqui na Antoineta. Que encontre o vestido certo, curto ou longo. Porque aqui tem preta por ter e sob medida. E de quebra ainda encontra o sapato. Tem melhor. É, agora a novidade é essa. Estamos trabalhando com sapatos de festa. E que eu achei o máximo, porque quem é que já não passou por aquela situação assim, ó, de tu comprou o vestido e tu não sabe que sapato tu vai usar e tu começa a procurar opções em sapato de festa e não tem muito. Sempre. É, então, gente, olhem o que é essa sandália nude. Eu achei ela incrível pelo conforto, que ela deve ser super confortável. Não, e ela é linda de morrer e tu não mais ela só na festa. Eu escolhi todas elas já pensando nas minhas clientes. Essa é ideal para um Antoineta, que é um orgulho, né? É, Cami. E assim, essa aí já foi pensando nos casamentos que são na praia, que são no campo, né? Claro. Que daí exige um salto mais grosso, porque ninguém merece. Não, e tem vários modelos, não é, Cami? Desde o salto médio até o salto mais alto. Exatamente. Mas o importante é tu ir numa festa com sapato confortável. Exato. Para poder aguentar a festa até o final. Não tem coisa assim mais deselegante do que tu tirar o sapato no meio da festa, né? É, daí já perde todo aquele glamour que o vestido de festa tem, né? O corte da gente não fica mais mesmo. Não fico mesmo, sem dúvida. E claro que falar de Antoineta sem falar nos vestidos é quase que impossível, né? É verdade. Olha esse aqui que tá um luxo com essa cidade. Esse é um luxo. Esse é um vestido mineiro, né? É incrível. Ele é todo bordado a mão. Aqui a renda também tem detalhes em candy color. Ele tem uma fenda aqui que não aparece na Maliquim, ó gente. Mas é uma saia também de tule, né? Aquele tule de malha, bem fluido. Então também não marca barriguinha. É um vestido super confortável para uma madrinha, né? Porque também é um tom pastel. Claro. E para as formandas então ele é maravilhoso, né? É bem decortado. Ele é um luxo. Um tom diferente, né? Bem bonita a proposta. Bom, aqui o azulzinho. Esse já é da nossa confecção. Então assim, da cor que quiser, com a renda que quiser, com bordado até embaixo. Largou uma metalizada nele, né? Exatamente. Aí a Carmen escolheu essa aqui. Eu escolhi essa. Para usar com ele. Eu achei super adequado. Porque o tom de prata velho, né? O ouro velho, enfim. É uma sandália difícil de achar. Eu tinha muitas clientes que sempre me mandavam fotos. Ai, Cami, me ajuda. Porque a maioria também não gosta de levar o vestido junto, né? Claro. Acaba deixando aqui para vir ajustar depois com o sapato. Então elas me pediam dicas. Agora a pessoa vai ser vestida. Exatamente. E ninguém tem tanto tempo para ficar batendo perna, procurando, não é, Cami? E às vezes a festa é no final de semana, veio aqui na terça. Claro. Não, e com metalizado tu não era nunca. E ele tem também esse poder alongador que tem o nude, né? Exatamente. E a Cami aqui, o que eu percebi nos sapatos, é que ela tem várias tonalidades de nude. Porque cada pessoa tem o seu nude. Exatamente. Se a ideia é alongar, é deixar a pessoa mais alta, tu tem que escolher o nude exatamente da cor da tua pele, o mais próximo possível, não é? E assim, sempre que alguém me pergunta eu sempre digo, na dúvida não inventa, vai com um sapato nude. Ou metalizado. Ou metalizado, que ele sempre... Que resolve tudo. Resolve, alonga, vestido com fenda, então tem que ser um sapato nude, né? Claro. Para alongar as pernas, então todos os sapatos... E para não quebrar, não é, a silhueta, não é, Cami? Exatamente. O preto, já digo aqui de dica, né, Cami? Não use sapato preto se o vestido não for preto. É verdade. É verdade. Porque ele quebra total, então tem que investir no nude. Bom, e já que a gente está falando de sapato, é um investimento, tu investe no nude e não é um investimento tão alto porque é fabricação própria, tu usa ele direto no dia a dia. Tanto metalizado... Sim. Eu adoro usar metalizado com o de lãs, acho que fica super bonito. É verdade. E os looks são lindos, por sinal. E o nude, então, eu acho que é um coringa. É verdade. E essa sandália aí com um saltão, vai para balada, vai para o trabalho, vai direto, não tem erro, está sempre bem vestida. É isso aí. Alonga a silhueta. E essa aqui, como tu falou, até com uma calça jeans, uma pantacourt. Não, até com uma camisinha mais podrinha, uma calça jeans e uma sandália poderosa para dar um equilíbrio, eu acho que fica legal. Fica super elegante, vai a qualquer evento. É, então, ela não perde tempo batendo perna por aí. Tem festa, vem direto aqui na Antonieta, que se não tem entre os mais de 500 modelos que tem a pronta entrega, se não tem um que lhe agrade, dá para fazer sob medida. E bem do jeito que você quiser. E já sai prontinha, né? Vai prontinha. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina, com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão, com estacionamento manobrista e muito vestido lindo para vocês. Tchau. 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 Hora de suri chique aqui no programa, e eu quero saber quem é que ainda não está seguindo a Cris no Insta. Pois é, se não está seguindo, tem que seguir, não é Cris? Por favor, gente. Sabe por quê, gente? Porque lá a gente fica sabendo de todas as novidades que chegam, porque tudo é postado, não é? Tudo é postado. E elas compram, né, pelo Insta, não é? Com, certo. E aqui, ó, não sei se vocês notaram a divisão estratégica que a gente fez. Os baixinhos pra lá, os altos pra cá. Começamos pelos teus, Cris. Vamos lá, então. Tô com o modelinho de sapatilha, que é a coleção 2018, da Jorge, bem delicado. Da Jorge tu ainda não tinha trazido, né? Ah, que trouxe essa capa da arte, eu acho. Não, Jorge, eu tinha trazido alguma coisa de sapatilha da Jorge também. Aí eu trouxe propostas um pouquinho diferentes. A bico fino, um biquinho quadrado com pedrarias, que é a marca registrada do Jorge, né? Pedrarias e ferragem, que deixa o sapato muito bonito, muito elegante mesmo. E a biquinho redondo, preta e branca, que aí mistura um pouquinho da ferragem e um pouquinho da pedraria. Não, imagina comprar Jorge Bischoff e outras marcas no preço de outlete, só com a Cris. E é maravilhoso. E agora, ó, vamos para os autos, que eu amo de paixão. Primeiro, me apaixonei por esse aqui. Que é filho único, 39, gente. Desculpinha. Ai, gente, ele é maravilhoso. Que sapato lindo. É, e foi uma proposta, assim, ó, tipo, salto bloco, bico fino, que deixa o sapato mais elegante. Tá incrível. Tá muito bonito mesmo. Daí, a gente pensa que acabou a belezura e vem este aqui. Também, pressão 2018. Tu sabe, Cris, que eu nunca usei tanto um sapato como eu uso aquele Oxford. Eu acredito, Carmen. Porque eu me sinto confortável com ele. E, assim, quando tu não quer tá, bota uma roupa mais feminina em cima, um sapato mais masculino. Mas fica legal, né? Bem, a costura ficou bem bacana. E esse aqui, ó, tá lindo. Pena que não tem meu número. Daí, falando em preto de novo, adorei essa ferragem aqui. Essa combinação ficou bem delicada. Olha aqui, esse aqui tem enumeração. Esse foi só, sobrou 35. Tive, mas só sobrou 35. Então, quem tiver 35, pé 35, corra. Porque esse tipo de sapato, assim, é um sapato que vai a qualquer lugar, não é? Do dia à noite. Com certeza. E daí, falando em nudes, que o nude, eu acho que é um grande coringa no closet. Porque o nude, além de alongar as pernas, ele combina com tudo, simplesmente com tudo. E tá vendendo super bem. Mesmo agora no inverno, que eu achei que ia dar uma baixada. O nude, eu acho que é sempre, né? Eu uso direto nude. Aliás, a Cris me trouxe um branco com nude, que eu vou mostrar depois no meu stories pra vocês. Vocês vão adorar. Lá no Dicas da Carmen. E esse aqui é um nude, mas é diferente, não é? A tonalidade dele, ele é mais um manteiga. Isso. Não é? Olha que lindo, gente. E o que é isso aqui? Ah, é as ferragens dele. É a assinatura do Jorge, como eu disse. Esse aqui, ó. A diferença é que o salto é em madeira. E esse aqui é na mesma cor do sapato. É o saltinho revestido. Pois é. E esses aqui, todos têm grade, Cris? O nude mais rosadinho. Eu tenho 35, 36 e 37. E esse aqui também. Ah, esse aqui eu só fiquei com 37 dele agora. Eu tenho um parecido que o biquinho dele é na cor rosê em 35. Pois é. Mas, além desses aqui, ó. A Cris tem muito mais. É só você entrar no contato que está aqui embaixo. Que a Cris vai até você. A gente não precisa ficar batendo perna no shopping, não é? Não precisa. E tu sabe o que eu tava pensando, Cris? A diferença de uma loja própria e de tu comprar, claro, primeiro, que é preço de hotlet. Segundo, é que tu pega o filezinho, que é o que tem de mais bonito, né? Procura selecionar super bem, sim. É isso aí. E a Cris volta aqui conosco, aqui no Feminíssimo, porque a gente ama essa seleção que ela faz toda semana. Hora de Eudora aqui no programa. Ana, antes eu quero responder uma perguntinha que me fizeram lá no meu stories, sabia? No Dicas da Carne. As pessoas me perguntam se eu uso mesmo o Eudora. Então, agora, gente, assim, ó. Eu vou dizer pra vocês que eu não conheci a Eudora. Eu conheci a Eudora através da Ana. Me apaixonei pelo produto. Um produto de extrema qualidade. Eu uso maquiagem Eudora, sim. Eu uso creme corporal, sim. Uso muitas coisas da linha da Eudora, esmaltes, porque simplesmente a Eudora é maravilhosa. Como todo mundo sabe, a Eudora é do grupo Boticário, que agora também tem a Vult, que são várias empresas de beleza, não é? Todas elas do grupo Boticário. Entre elas a Eudora, que ainda não tem loja própria aqui em Porto Alegre, mas que é revendida também através da Ana. E vocês sabem que quando eu não uso, eu digo. Eu uso Eudora. Amo os produtos. Um dia eu vou fazer um tutorial dos meus produtos da Eudora lá no meu Insta e realmente uso, aprovo e senão eu não indicaria aqui pra vocês. Isso é importante a gente dizer, né, Ana? É, exatamente. Muito obrigada. E é verdade, assim, né? Pelo que eu conheço da Carmen, se ela não... Se eu não gosto, você vem falar. É, ela não precisa nem falar. Bom, mas hoje, gente, eu vim falar de uma coisa, assim, que todo mundo comenta, todo mundo vê nas redes sociais, mas ninguém sabe exatamente o que é cronograma capilar, né? Então, eu sempre... O que eu procurei imaginar, assim, pra ficar mais fácil? Fazer uma analogia. Fazer uma analogia com tratamento facial, por exemplo, né? Que a gente usa. A pele já tem mais marcas de expressão ou pra prevenir as marcas de expressão. Então, você segue alguns passos e vai fazendo. Lavar o rosto de manhã e de noite, usar o tônico. Depois a gente vai falar disso numa outra oportunidade. Enfim, o cronograma capilar, ele se compõe da mesma coisa. Só que em três passos. A gente chama a hidratação, a nutrição, em alguns chamam de humectação, e a reconstrução. São três fases. Tá, mas como é que é isso? Como é que isso funciona, né? Como é que eu vou montar esse cronograma? Bom, a gente vai montar de acordo com o estado do cabelo. Ou de acordo com o que eu tenho. Vou me usar como um exemplo. Eu tenho química no cabelo. Progressiva e tintura. Então, eu uso... Eu tenho um cronograma capilar que eu tô fazendo desde que essa linha se age. Três anos foi lançada a linha. Só que, claro, vem agregando cada vez mais produtos dentro da linha se age, né? Então, eu faço a primeira coisa que a gente faz, o mais importante. A hidratação é uma coisa que a gente faz sempre. Tu não te dá conta, mas por exemplo. Pegando o meu exemplo. Prolongalizo. Por quê? Porque eu tenho química e eu faço progressiva. E faço selagem eventualmente. Eu uso, geralmente, o shampoo, o condicionador. E, pra complementar, esse é o primeiro passo. Na semana, a máscara de hidratação que tem creatina. Se a gente pensar assim, todas as máscaras, elas são hidratantes. E a hidratação, ela prevê tu repor a água que tu perde no fio, né? Claro. Ou pelo dia a dia, ou pela própria química que a gente aplica, né? Então, hidratação, pelo menos duas vezes por semana. Isso não quer dizer necessariamente que eu vá usar a Sembra Masa. Não, eu posso usar, fazer essa hidratação. Este aqui, no caso, do Prolongalizo, desta linha, tem creatina. Que é importante pra não danificar tanto o cabelo pra quem faz progressivo. Tá bom? É diferente. Um finalizador que eu trouxe aqui é o creme de pentear. Nesse caso, pra quem quiser, que tem o cabelo muito longo e precisa, nunca no couro cabeludo. Gente, é aquela dica que eu dou sempre. Nunca na raiz, né? Nunca na raiz, nunca deixar tocar na raiz. A não ser o shampoo. E o shampoozinho noturno. Isso, eu tô falando do meu cronograma aqui. De hidratação e de manutenção da progressiva que eu faço. Tá? O shampoo noturno que eu ponho um dia antes de lavar o cabelo, só no corpo do cabelo. Ah tá, mas esse é sem enxague? Esse é sem enxague. Eu vou fazer isso um dia antes de eu lavar o cabelo. Ele também hidrata. Tá. Esse dentro da hidratação. Bom, mas eu também preciso nutrir. Por que que eu preciso nutrir? O que que a desnutrição do cabelo faz? Ficar com o cabelo opaco, ser alguns ácidos essenciais. Tipo assim, o cabelo fica, sabe? Ele fica, mas tu olha pra ele e parece um cabelo morto. Sem vida, sem brilho. O que que ele precisa? Nutrir. Nutrição significa o quê? A gente repor ingredientes, alguns aminoácidos e alguns óleos vegetais importantes que se perdem também. Ou pela química ou pelo dia a dia. Aí eu vou pra cá. A linha mais nova, Deodora, que é a Nutri-Diam. Aqui o pré-shampoo, gente. Lembra que eu falei? O pré-shampoo, a linha de nutrição, eu não vou focar tanto na linha hoje, mas a ideia é falar de nutrição. Ela é importante por quê? O pré-shampoo porque a gente vai fazer aquela limpeza. Lembra? A esfoliação do couro cabeludo, levemente, como se fosse uma esfoliação facial. Essa é menos vezes. Eu faço duas vezes por semana a hidratação. Uma vez por semana, né? Uma vez por semana faz o pré-shampoo. O pré-shampoo bem limpo. Bem limpo. Aí junto com o shampoo, com a máscara, o condicionador. O que que é isso aí? Isso aqui é o óleo de absinia. É o óleo nutritivo. Traz aqui, vamos lá. Este aqui eu posso usar sempre. Esse é um dos finalizadores. Com o cabelo molhado ou seco. Tanto faz. O que que ele é? Com ele seco, qual é a vantagem? A vantagem com ele seco. Vamos te mostrar. Vamos fazer um livro aqui, né? Vamos. Aí eu quero um desse pra mim, né? Olha aqui. Um pão. Esfreguei aqui. Pego cada mecha. Porque eu tô... Hoje eu fiz uma opressão. Não vai deixar o cabelo pesado. Não, porque ele é hidrossolúvel. Ah, eu vou querer esse aqui. Por isso que a gente usa... A ideia é nutrir, ó. Só que esse eu posso usar sempre, gente. Ele é um finalizador. E aí passa em todas as mechas. Só que vai aqui, ó. Vai puxando. E vamos. Nós vamos puxando. Ó. Eu confesso que eu já passei ele antes. Dá pra passar isso na chapinha? Com ele molhado, dá. Tranquilo. Um pump começa nas pontas, depois esfrega a mão e aí vai subindo. Perfeito. Esse aqui você para pra mim. Eu deixo parar. Essa linha, ela casa com qualquer uma dessas linhas. Porque é pra nutrir o cabelo. Ou seja, pra repor aqueles nutrientes que nos deixam... Que faltam no cabelo com o passar do tempo. Ou por química ou por não química. Então ela vai com a linha de controle de oleosidade. Ela vai com a linha do realça-cor. Que é pra quem tem mechas, especialmente, né? Que é uma linha. Revela cachos pra quem tá em transição, né? Ou tem o cabelo crespo. Vai com rejuvenesce fios. Que é pra pessoas que estão com queda de cabelo. Não por motivos clínicos. Ou seja, não por alterações metabólicas, tá, gente? Isso tem que ficar bem claro pra não dar confusão. E o último passo é a reconstrução capilar. Essa tu faz menos vezes. Porque a reconstrução nada mais é do que uma mega hidratação. Hidratação mais profunda. E aí? Tem essa máscara, o shampoo, o condicionador. A gente tem um termoprotetor. O que são esses pequenininhos aí que eu adoro? É isso aí. Esse é um termoprotetor da linha do Reconstrói. Pra quem tem cabelo muito danificado, rápido assim, quebrado, ponta dupla, tá com muito dano, ele, a linha Reconstrói, ela restaura, o fio, reconstrói o fio em torno de dano. Você é mais como isso aqui? Esse termoprotetor com cabelo úmido antes de usar secador ou chapim. Ele é um termoprotetor. Não é pra passar com o cabelo cero. Perfeito. O cero é com o cabelo só na pontinha, silicone, gente, né? E o cero, claro que ele tem silicone, mas tem cero. O cero é um produto, ele é um pouquinho mais caro, obviamente, mas ele é um produto finalizador, né? Existe cero pro rosto, existe cero pro cabelo, pra proteger e fechar as pontinhas, dar uma selada. Então, a reconstrução, o último passo, só que a reconstrução, a gente faz mais menos vezes. Eu vou falar dessa tampolinha aí. Isso aqui é um tratamento de choque. É. Esse daí, assim, a gente tá com o cabelo bem, assim, danificado, tá usando a linha Reconstrói, usa a máscara junto, dá pra alternar na semana e botar dentro do pronograma hidratação, nutrição e reconstrução, dependendo do comprimento do cabelo aqui, meia ampola entre o shampoo e o condicionador. Se fosse o meu cabelo, seria meia ampola? Meia ampola, cabelo molhado durante o banho. Pega, ela viu que ela veio agora com a fábula atuada, tira a metade e passa daqui pra baixo e deixa agindo, deixa agindo. E depois de quanto tempo eu uso de novo? Aí, essa ampola dá pra ser uns 15 dias, tá? Tá, então tudo é duas vezes. Porque é reconstrução. Exatamente. Perfeito. Então, deu pra... Deixa eu ver. Então, aqui, tem alguns finalizadores que eu deixei. Esse aqui, o CC Cream, que a gente nunca pode deixar de valorizar, que é da linha de Reconstrói Fios, principalmente verão, praia. Eu nunca vou pra beira da praia sem, antes de chegar, eu passo bastante, porque ele tem um fator de proteção solar importante. Chega de Neutrox. É, exatamente. Ou antes da piscina, é antioxidante também, né? É anti-idade pra preservar o fio do cabelo. Isso é muito importante. Então, vamos só dar uma recapitulada. A gente não se dá conta no dia a dia, mas a gente hidrata o cabelo, quando lava, escolhe com o shampoo. Então, as máscaras de gel são hidratantes e de nutrição. O diferencial do Dora é esta máscara do Reconstrói Fios, que é essa sim, a máscara de reconstrução pura, que é uma mega hidratação. Essa a gente faz menos vezes. Então, tu tem que montar durante a semana os teus passos, né? Claro. Eu dei um exemplo. O shampoo prolonga, liso, hidratei. Fui lá na linha Nutri Diamond, nutri. Venho aqui pra Reconstrói, uma vez por mês, não mais do que isso, eu fiz a reconstrução. E se os meus fios, por acaso, tiverem muito rebeldes, meu cabelo ficar meio indisciplinado, é meio difícil, porque eu tô fazendo direitinho. Tem que ter disciplina, gente, senão não funciona. Aí a pessoa diz, ah, o produto não funciona assim, mas com disciplina. Aí eu vou lá na blindagem dos fios que estão aqui. Está aí. O primer. Isso é maravilhoso, gente. Isso aqui eu uso. É. Esse primer. Direito aqui. E ele é maravilhoso. Esse primer fecha a cutícula do cabelo. Eu amo isso aqui. Esse entra aqui. Tu sabe que quando o meu cabelo tá mais rebelde, ou tá meio úmido, eu passo ele antes de dormir, no outro dia ele acorda, ó. Que é uma maravilha. Pode. Show. Maravilhoso. Tu usa, tu usa, tem o cabelo úmido, né? Eu uso para ele ser. Então, não tô dizendo que não pode, claro que tu pode. É que nem o shampoo de noturno que tem gente, ah, eu não vou botar, vai ficar pesado. Não, se botar direito, se tirar, fica bem. Ó, a Carmen já achou um uso bom para o primer. E o primer, junto com aquele batom vermelho matte fixe, deslumbrante, foi premiado o cosmético do ano. Ele é maravilhoso. Ele fecha o tigano, viu? Sela. Vocês entenderam agora por que eu me apaixonei por Eudora, mas eu me apaixonei não só pelo produto, mas por toda essa explicação que a Ana dá, que isso a gente não tem em lugar nenhum, gente. Tu chamar a Ana na tua casa, no teu trabalho, para ela levar os produtos Eudora e tu comprar os produtos Eudora, tu recebe uma aula de como usar o produto e isso faz toda a diferença, não é, Ana? Porque tu aproveita melhor o produto, tu sente o resultado do produto porque tu vai usar ele da maneira qual ela. E uma coisa que acontece bastante também, depois da venda, eu sempre pergunto tudo ok, me ligam e pelo WhatsApp muita coisa da gente. Por isso que eu trouxe isso hoje, reconstrução capilar. O que que é? Claro que a gente falou rapidamente tudo. Se desse, podíamos falar quatro horas de reconstrução, uma tarde toda. Mas esses são os passos básicos, de acordo com o seu cabelo, não se esqueça disso. Assim, ó, como a Ana faz a minha consultoria de beleza, ela pode fazer a sua, na sua casa, no seu trabalho, ou então juntar umas amigas e ela vai, porque os produtos da Eudora são incríveis e mais incrível ainda, ó, é ela que nos explica tudinho. Semana que vem, é claro que ela volta conosco. Tô aqui, mas é apresentadora também. Ah, tá bom. Tchau. 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 Hora de falar de moda aqui no Feminíssima. E nós estamos direto aqui da Finutrato, a Finutrato que fica na Dom Pedro II, número 1534. E hoje nós vamos mostrar as novidades. E eu vou ter que usar as duas de modelo, né, gente? Primeiro porque elas são lindas. Segunda porque elas têm um corpão, né? Ah, que maravilhoso. E estão com as roupas maravilhosas. Vamos começar com a Jana. Vem cá, Jana. Jana? Essa calça flare é daqui da loja, não é? O cinto maravilhoso. Gente, esse cinto aqui, ele é com velcro. Então, dá pra qualquer pessoa colocar porque ele vai caber. Não precisa ter a cinturinha da Janaína. Porque dá pra emagrecer, dá pra engordar, porque ele vai servir sempre. E Jana, vou mostrar tua jaqueta que tá linda. Essa é uma bomber que a Jana usou tipo uma camisa com o fechinho mais aberto. Ela tem um capuz. Olha o que é essa bomber, gente. Senão é linda de morrer, né? Maravilhosa e com esse floral que tá super em alta. E a Marcele, que tá com um blusão. Básico, nada básico. Maravilhoso, básico, nada básico, não é? E que a ideia dele é ser essa coisa bem confortável. Ah, ele é muito gostoso. Muito gostoso, né? Muito gostoso, né? Perfeito. Verdade. Então, já que falamos em bomber, vamos começar com elas? As bombers. Essas duas belezinhas aqui. Eu não sei te dizer qual que eu acho mais bonita. Uma é a caramela. Esse caramelo tá bem diferente, né? Elas são muito gostosas, Carmen. Não, elas são lindas, né? Olha, elas têm um corrinho todo com... E elas são finas. E a bomber veio pra não sair mais de cena. E a gente vê coisas, peças bem diferentes aqui. E é que nem tu falou, ela fica tão bonitinha fechada assim. É uma peça totalmente diferente do que tu usar ela aberta com outra peça embaixo. Essa é uma basiquinha. Ah, achei linda esse da Idai. Mas tão diferente, né? Tá linda, tá super chique. Com detalhezinho em termo, colado ali, não? Não, e confortável também, não é? Super confortável. Bom, esses coletes são o salva-vidas pra gente, não é? Olha aqui, ó. Eles são bem magrinhos, então... Todos alongados. Eles têm uns varmentos muito de cada cor, gente. E são de todos inverno e verão, né? Olha aqui, ó. As cores são ótimas. Não, tu joga por cima de tudo, né, cara? Por cima de tudo. Desde um tricô, até uma camisa, tudo. Não, e fica bárbaro. Veste bem. Isso aí. Essa blusa aqui eu me apaixonei por ela. Eu também. Olha aqui, gente. Ela é abusada. Na manga, gente. Não, ela é linda. E ela é abusadinha, ó. Então, se tu quer, dá pra usar como a Janaína tá usando, com cinto. Ou então até não mais soltinha. Pra quem não quer marcar cintura, tu usa ela soltinha, mas ela dá aquela ideia assim, mais fofinha embaixo. A estampa divina também, né, cara? A estampa tá finíssima. Os veludinhos, pra quem gosta de bode, um bodezinho. Olha que lindo, gente, de veludo. Essa blusa aqui. E uma blusinha. O detalhe dela nas costas não compromete sutiã nem nada, porque ele é acima do sutiã. Mas isso é nas costas, eu acho que eu coloquei na frente. E é lindo também. Dá pra usar os dois, gente. Como estava dizendo a Marcela há pouco tempo, estuda, vai ficar bonita. E pra quem não sabia que a Finutrato tem roupa pra noite, a gente separou esse vestido maravilhoso. Com tudo, né? Olha aqui, ó. Ele é um tule bordado, que isso aqui tá super em alta. Que peça divina, né, Carmen? Não, divina. E isso aqui, gente, assim, ó, o tule bordado, ele veio nas coleções passadas, ele continua, ele tá super forte. E ele volta ainda em 2019, então é um investimento. Essa peça, Carmen, dá pra ser usada com uma calça também. Porque esse é um vestido que a gente colocou embaixo. Então a gente pode usar ele, tá, mas são peças separadas. São peças separadas. Aqui é só um basiquinho que a gente botou embaixo. Ah, então a gente pode fazer muitas coisas. Muitas produções. Isso dá pra usar de casaco, então, ó. Dá pra usar como um vestido ombro a ombro e botar, claro, algum slip dress por baixo. Uma nágua, né? Uma nágua, que tá uma graça. Não, ele é muito lindo. Ou até ele por cima de uma calça. Até uma leg preta com robôsinho, justinha preta básica. E ali em cima, gente, é uma peça super versátil, né? Bom, agora a Marcele vai mostrar pra vocês, assim, as peças que ganharam o meu coração. Esse abrigo arrasou. Então, olha aqui. Olha aqui. Que é isso. Olha só. E você sabe o que que é o bacana pra usar com esses abrigos? Porque tinha aquele tempo que a gente usava esses abrigos com tênis. E nada. Tu vai com isso aqui, ó, gente. Do tênis é um escarpão. Dá uma dobradinha na calça. Tem uma dobradinha lá, ó. E fica o máximo, né? Fica lindo. E olha o rosinha. Temos só a parte de cima em rosinha, né? Que tá linda também. E vamos finalizar com essa camisa divina também. Que sustampa maravilhosa. Olha só, gente. Que camisa linda. É um show. Esse é amarradinho, é um colhinho. Lindo, lindo. Fazer um choker, né? Isso é lindo. Então, gostou? Vem aqui na Fino Trato, correndo. Porque as peças chegam, ó, gente. E saem num piscar de olhos. A Fino Trato fica na Dom Pedro II, número 1534. Às vezes, Dom Branco, né? Tanta coisa pra gente decorar. Quem desce a Plínio é naquela quebradinha, quase em frente ao Visualité. Tem estacionamento. Chegou aqui, buzinou. Não tem o nome na frente, gente. Número 1534. É só buzinar que as meninas abrem o portão. E a gente estaciona e compra com toda a segurança. Porque é isso que a gente quer. É isso que a gente precisa. Meninas, super obrigada. Obrigada. Tentando mais. Opções super quentinhas pra andar em casa. Claro, direto aqui da Sandra Tese. Sandra, eu tenho que mostrar isso aqui. Olha que lindo esse hobby. Esse hobby, todo ele com o feixe eclérico. Olha que bárbaro. E ele é de sofre de glacê. Então, ele é bem quentinho por dentro. E por fora, aí aparece aquele coco ralado. É uma delícia. E olhem o que é essa botinha aqui. Se não é um doce. Eu tô apaixonada por ela. Tô levando uma azul hortência. Eu achei ela um mimo antiderrapante. E muito quentinha. Essa também é lavada. Lava na máquina, né? É. Vamos mostrar as opções quentinhas. Sandra, que você parou hoje. Então, começamos por aqui. Esse daqui é um moletom. Esse daqui não. É um soft. É o mais quente que tem, né? Olha que coisa boa. É uma delícia. É bom pra botar depois do banho. Olha que bonito. Ele parece um abriguinho mesmo. Não, ele é um mimo. Daí tem alguma opção mais divertida, como essas duas daqui. Esse daqui é um moletom cardado. Não é tão grosso quanto aquele. Tá. Porque tem pessoas que não... Mas também é quentinho, né? Porque também é quentinho. Mas tem gente que não gosta tanto, né? Daí bota um pobrezinho por cima. Olha que amor. Aham. E esse aqui tem a calça toda estampadinha. Toda estampada. No motivo do... De guarda-chuvinho. Do bordado da blusa. Olha que amor. É um cachorrinho de guarda-chuva. São muitas opções quentinhas aqui na Sandra. Tanto masculinas quanto femininas, não é? Olha que esse aqui. Esse daqui é mais uma pessoa que... Um tom pêssego. Mais... Senhora, né? É. A proposta mais senhora. Olha que legal. Olha esse aqui, gente. Esse daqui também é campeão de venda. Todo mundo é um cinza. É, tudo é moderno. Tá super moderno. Olha aqui. Os dois tons de cinza, tom sobre tom. E esse aqui tem todo abutuadinho. Para a pessoa que precisa ir para um hospital. Claro. Ou que tem dificuldade de vestir o pijama. Já tem abutuadinho. Abutuadinho. Esse abutuado aqui eu me apaixonei por ele. Esse daqui também é. Eu me apaixonei por esse. Pela fofura dele. Ele tem gola. Então tu pode fechar bem aqui. Ele é maravilhoso, Sandra. E a calça é listada. Então ele fica bem jovem, né? Bem moderno. Olha esse aqui, gente. Esse daqui também é o sope de glacê. Super gostoso. Não é? Todo abutuado. Essa opção masculina está linda. Aham. Eu vendi super bem. Olha que lindo e que fofo. Dizem que não tem homem que não sente frio. Mas os meus sentem. Isso aqui para tu andar em casa, no final de semana. Tem coisa melhor, Sandra? É uma delícia. É uma delícia, né? Tem vários tons. Tem várias padronagens. Mas esse azul aí está maravilhoso. Está bonito, né? E? O vestidinho, não é? Sim, aquelas camisolas mais compridas. Para quem gosta. Esse também é de sope. Também quentinhas. E esse daqui é de moletom, cardalho. Olha o mimo desse aqui. Se não é bonitinho. Lindo, né? E para finalizar, hobbies e mais hobbies. Que tem masculinos, tem femininos. Esse aqui é um sexo, mas a gente vende mais masculino. É isso aí. E esse moço aqui também, ó. Ó. Está lindo com esse hobby aqui. Super chique. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina, com a Praça Júlia de Castilhos. E você vem buscar a sua roupa quentinha aqui para andar em casa. Chegou o dia tão esperado, por quem já conhece, do fundido Birgarten. E para aqueles que não conhecem, vale a pena vir conhecer para depois também esperar ansiosamente a abertura dos trabalhos do fundido. Cláudio, me diz uma coisa. Agora chegou a hora do fundido que todo mundo pede, não é? Chegou a hora, é agora. Pois é. E esse é considerado o melhor fundido, gente. Aqui de Porto Alegre. Aliás, eu acho que é um dos poucos que tem, não é? Mas ele não deve nada para qualquer fundido de gramado. Quem vem aqui diz que não comeu o fundido melhor, não é? Como é que funciona o fundido aqui, Cláudio? O fundido é uma sequência. São três sequências. O fundido de queijo com acompanhamentos, o fundido dos filés com acompanhamentos, com os molhos e o fundido doce dos chocolates. Pois é, imagina a gente... Com chocolate preto, chocolate branco e doce de leite. Não, o de doce de leite é para matar, né? Não é opção. A gente serve os três. Os três. Ele prefere o de chocolate que eu sei, né? Porque tu já me disse. Eu prefiro de doce de leite. Acabei com doce de leite. Eu vim comer aqui. Gente, o fundido aqui é um espetáculo. E além de tudo, a gente curte uma ladeninha, não é? Fica um ambiente super propício, romântico, não é? Um vinho. Para aproveitar um vinhozinho, não é, Cláudio? E essa casa aqui, super aconchegante, que já tem uma tradição aqui em Porto Alegre. Bom, nós sabemos, Cláudio, que existem dois viergarts. Tem uma Teixeira Mendes e o outro aqui próximo da Frosta Japão, que é onde nós estamos. Os dois tem que um dia à noite ou não? Os dois serão em almoço ao meio-dia. Tá. Que é maravilhoso. Vamos abrir o parêntese. Viergarts, Teixeira Mendes, serve filés à la carte. Os famosos filés do viergarts. E que são os melhores filés também de Porto Alegre. A gente arrisca dizer. Este bergato é aqui na próxima Frosta Japão que trabalha com fundi. Tá. É só esse que trabalha com fundi. O outro não, né? Só esse no período do inverno agora, né? Pois é. E ele começou agora em maio e vai até quando o fundi? Três ou quatro meses, dependendo do inverno. Dependendo do vizinho. Até o final de julho é certo. Se tiver frio, agosto também. E o fundi funciona todos os dias ou ele tem dias especiais? Funciona de quarta a sábado. De quarta a sábado. Às 19h às 23h. Pois é. E, gente, assim, ó. Pra quem quiser garantir um lugar, porque nos dias muito frios é muito concorrido, não é, Cláudio? Daí é bom fazer uma reserva, mas necessariamente não precisa. Pode chegar direto, não é? Tem bastante lugar. Agora, se for muito frio, final de semana, sexta, sábado, é bom reservar. É bom reservar. Em datas comemorativas, como o dia dos namorados, daí sim. Daí tem que reservar, não é? O dia dos namorados vai ser numa terça-feira. A casa abre de quarta a sábado. Porém, naquela semana, os dias namorados, vamos abrir na segunda, terça, quarta, quinta, a semana toda. Sim, não pode deixar os namorados na mão, né? Não, não. Inclusive, vai vir até na segunda, né? Até na segunda? Tá. Então, aqueles que não puderem comemorar na terça, podem vir na segunda ou na quarta, naquela semana. Toda semana, os namorados casados, que são eternos namorados, vão poder curtir aqui esse fim de bairro. Sempre de quarta a sábado. Sempre de quarta a sábado. E no dia dos namorados, daí tem reservas. Prazo 19h30 e... 19h30 ou 22h30. São dois horários. A gente pede que quem tiver interesse que ligue e reserve, porque vai chegar um momento que não tem mais reserva. Foi o que aconteceu no ano passado. As pessoas ligam e não tem mais horário. Não, imaginem. O melhor fundir de Porto Alegre. Super concorrido. E por esse fundir aqui, a gente assina muito embaixo, porque eu tenho certeza que quem vem se apaixona, não é? Todo mundo diz isso, não é, Cláudio? E os clientes do Biergarten, eles ficam esperando pela abertura do fundir, não é? A gente só ouve eles perguntarem pro Cláudio. Quando é que começa o fundir? É uma coisa que não tem o ano todo, né? Claro. São três meses, né? Ele vai ter que criar agora alguma coisa pro verão. Não. Não é? No verão, não. O verão tem os filés no Biergarten e o Teixeira Mendes. Pois é. Então fica aqui o nosso convite pra vir aqui sentir um pouquinho daquele clima que as pessoas vão até a gramada pra poder sentir. Não precisa gastar gasolina, não é, Cláudio? Porque tem o melhor fundir aqui em Porto Alegre, no Biergarten. Há uma quadra, meia quadra da Praça Japão, bem próximo, não é? Qual é a rua aqui, Cláudio? Alameda Major Francisco Barcelos, número 50. Quem vem pela Nino Peçanha, entra ali na Caoa, na Hyundai, não é? Isso. Ou então pode vir aqui por dentro da Praça Japão. Sempre tem lugar pra estacionar, é muito fácil de estacionar. O lugar é um charme, é super aconchegante, o atendimento é maravilhoso. e principalmente o fundir, gente. Olha, a gente sai daqui já querendo mais, não é, Cláudio? Tá bom. Então, ó, todo mundo super convidado. Fundir é aqui no Biergarten. A CIDADE NO BRASIL O que vocês acham de um almoço, quem sabe até ao ar livre, não é, Julio? Pode, pode ser, sim. Agora, nesse outoninho, assim, que é tão convidativo pra gente ou comer na rua Ou fazer um almoço, assim, ó, todo em floral, num sábado, num domingo, bárbaro, não é? Ótimo. Pois é, me fala da concepção dessa mesa. É, aqui a gente fez, a gente quis fazer algo mais artesanal, assim, né? Nós pegamos um tecido, esse tecido é um tecido que a gente tem, assim, de forração, na verdade. Ó, gente, é tudo, é um tecido, não é uma toalha. Não é uma toalha, é um tecido. A gente simplesmente forrou, vestiu a mesa, forrou a mesa. Que isso é uma coisa... Isso é uma excelente opção, né? É, que a gente pode mudar a cara da mesa completamente, né? Muda completamente o estilo da mesa, até pra combinar com a própria louça floral que a gente tá usando aqui. E aí a gente usou algumas peças em vermelho pra puxar um pouco da estampa do próprio tecido. Que ficou lindo, né? Usamos copos pra fazer os arranjos de mesa, que é uma coisa super interessante, assim. É o que é a criatividade, que são coisas que a gente tem em casa, né? Faz uns mini buquês, assim, bota dentro de copos. E aí a gente colocou, assim, uns brindes na mesa pras pessoas que vêm pro almoço. E aí coordenou, assim, o tecido floral com o suplá vermelho, com a louça floral, os porta-guardanapos em flores. Então, assim, algo bem divertido, assim, que tu não precisa hoje em dia ter aquele cuidado de ser tudo igualzinho, né? Antigamente a gente tinha aquela coisa assim, ah, eu tenho que ter 12 pratos, 12 copos. Não precisa mais, né, Júlio? Não, não. O legal é brincar, modificar. Se quiser, gente, até dá. Porque com a sobremesa a gente consegue colocar todos eles iguais. Mas também dá pra fazer essas composições, né? O legal, o divertido é mexer realmente, né? É compor peças, juntar peças. A gente tem aqui, por exemplo, dois tipos de suplá. Pratos diferentes que se coordenam. Então, a brincadeira realmente é essa, mexer nas louças, assim, e juntar tudo que se tem em casa. Aqui a gente tem três padrões de copos, tem três padrões de louça. Mas o predomínio aqui é do vermelho. Do vermelho, exatamente, é. Pra poder linkar em alguns pontos, né? Tipo, na estampa do tecido, no suplá, na louça principal. Então, essas coisas, assim, que a gente tenta levar em conta sempre pra poder ter uma boa mistura. Júlio, me diz uma coisa. Na sobremesa, vocês têm tudo isso pra alocar, né? Sim, a gente tem tudo isso pra alocar. Desde o porta guardanapo, né? Desde o porta guardanapo, guardanapo, talheres, jogos americanos, o que for necessário. Os pratos, eles têm nas linhas tanto florais quanto estampadas. Tá. E isso que a gente fala sempre pras pessoas que o divertido realmente é misturar, né? Porque quando você tem cores, assim, que se coordenam entre si, o legal é tu misturar e ter uma ótima combinação. Sim, visualmente fica até mais bonito, né? Até mais bonito, realmente. Júlio, existe alguma regra na hora de tu montar a mesa pra fazer essas descombinações? Não, a regra é realmente é o bom gosto, né? É a mistura, é o gosto pessoal de cada um, assim. Claro que a gente tenta manter um padrão, assim, de... Se a gente tá usando floral... As coisas conversarem dentro de si, né? Exatamente. Se a gente tá usando floral, se tem alguma cor específica que a gente vai usar como base, aí sim. Mas, assim, eu posso, por exemplo, fazer essa mesma composição em azul, fazer a mesma composição em amarelo. De repente, assim, na verdade, assim, não sei se as pessoas percebem aqui, mas a gente pegou um tecido que a gente tinha no show 1 aqui, não é? Um tecido pronto pra fazer uma toalha. Isso é uma coisa que a gente pode até improvisar. Improvisar, exatamente. Claro que quando se faz uma festa pra várias pessoas, com várias mesas, a gente tenta ter um padrão de tecido e tal e seguir uma mesma linha. Mas, por exemplo, aqui eu poderia usar um tecido vermelho, também nas outras mesas, ou poderia usar esse tecido bege, que também ficaria super bem. Então, a ideia sempre é misturar as coisas de forma harmônica, né? Claro. Pegar elementos que se juntam entre si e fazer algo bem diferente e, ao mesmo tempo, colorido e com misturas interessantes. Júlio, uma coisa, assim, ó. Na sobremesa, se a pessoa chegou, locou e ela não sabe como montar essa mesa, vocês, além de irem montar, vocês podem fazer o projeto? Sim, sim. A gente faz essa consultoria de montar nas mesas que a gente tem no show 1 e aí mostra como as pessoas poderiam fazer as combinações. A gente até faz a combinação já. Vocês até fazem na casa da pessoa, ou então fotografam, porque hoje em dia... Ou então a gente vai até a residência e faz na residência. Mas se ela quiser fotografar ali a composição, se você quiser levar, ela mesmo monta, não é? No próprio Instagram a gente tem composições já prontas, então... Não, a sobremesa veio pra salvar a nossa vida, né? É, a gente tenta fazer, assim, tenta usar todos os objetos que a gente tem e a gente tenta sempre misturar os objetos que a gente tem pra poder mostrar pras pessoas que as coisas não são tão estáticas, né? Que elas podem se coordenar entre si e misturar muito, assim, pegar coisas que tu não imaginaria que ficariam uma boa mistura e que ficariam muito legais. Júlio, quero te lançar um desafio. Sabe que mesa que eu quero? Eu quero uma mesa, assim, chiquérrima. Vamos fazer. Vamos, porque eu sei que ele tem louças incríveis, grifadas. Sim. Vamos fazer uma, assim, de matar? Vamos fazer. Combinado? Então você não pode perder a sobremesa da semana que vem com Júlio Cardoso. E se você tem aquele jantar na sua casa, algum evento ou até eventos maiores, nunca esqueça que a sobremesa tem um serviço de locação maravilhoso. Aqui você consegue locar até um pratinho se quiser e tudo isso, assim, ó, vale muito a pena do que tu sair comprando baterias de louça. Tem em casa, não tem nem onde guardar, talheres, copos, tudo a sobremesa tem, ó, pra salvar aquele nosso jantar e na hora da foto do Insta ficar lindo. Nosso programa hoje vai ficando por aqui. Mas você pode nos assistir nas reprises às 18 horas e às 1h30 da manhã e também nos procurar lá no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais pra saber todos os bastidores do Feminíssima. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho